Olá, a gente abre esta edição com a notícia de que o governo federal apresentou oficialmente o plano nacional de vacinação contra a covid-19. O planejamento prevê que nos quatro primeiros meses de vacinação as doses sejam distribuídas entre os grupos considerados prioritários, ou pelo fato de estarem mais expostos ao novo coronavírus ou por serem mais vulneráveis à doença. Ainda de acordo com o governo, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses. E atenção você que vai pegar estrada nos próximos dias. Menores de 16 anos que precisam viajar sozinhos ou acompanhados de pessoas que não são da família, devem solicitar com antecedência a autorização de viagem. O documento deve ser requerido pelos pais ou responsáveis nos postos de atendimento da Vara da Infância e Juventude de São Luís. O atendimento fica suspenso nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2021. Outras informações nos telefones que aparecem aí na sua tela. O Ministério Público do Maranhão está com o processo seletivo aberto para admissão e formação de cadastro de reserva de estudantes em estágio não obrigatório e de pós-graduação em Direito. As vagas são para Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias, Chapadinha, Imperatriz, Pinheiro e São Luís. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de janeiro de 2021. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. E se você deseja rever esta e outras edições, basta acessar o nosso canal no YouTube. No nosso Instagram você encontra também os cards diários com a programação completa. Eu fico por aqui e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri